Pois é, o Esporte Fantástico de hoje começa com um duelo de artistas, um aperitivo para o clássico São Paulo e Corinthians. Na música, os sambistas Pinha e Salgadinho são amigos de longa data. Mas quando o assunto é o time do coração, esses camaradas aqui, ó, jogam em lados opostos. Corintiano e São Paulino. Hoje é gente clássico, gente. Rapaz! Quando chega, querendo chorar, então eu choro. Quem vai chorar? Quem vai chorar? Se eu chorar, você não vai chorar por mim. Aí no final eu vou te ligar para o salgador. Valeu por você insistir, amigo. Eu também, eu também, te ligo. Isso aconteceu o contrário. No pagode, Salgadinho, ex-Catinguelê e Pinha, ex-Exalta Samba fazem aquela tabelinha. A amizade. E mesmo a força do tempo irá destruir. Mas na hora que a bola rolar para mais um majestoso, os dois vão ficar na torcida como nos velhos tempos. Eu ia pegar o ônibus MTC para ver os caras jogarem no Morumbi. Posso dizer, o Muricy, que é um amigo pessoal, cheguei a ver ele jogar e como o Raí é um outro ídolo também. A gente está aqui para torcer e ficar conectando também os visitantes. Os amigos, principalmente. O time da gente também. Liga para tirar um sarro e tal. E ultimamente, quem está chorando mais? Vocês começaram a falar de chorar e tal. Quem está chorando mais? São Paulo está levando a piora, né? É, tenho perdido algumas vezes aí, né? Algumas vezes. É, ultimamente o Corinthians tem atravessado o Samba Tricolor. Além de ter sido eliminado pelo timão na semifinal do Paulista deste ano, nos últimos dez jogos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo só venceu umzinho. Será que agora a história vai ser diferente? É fase, é fase. É fase, são gerações que eu também atirei muito. Agora, esse período agora, por exemplo, desse clássico, a gente vai desmitificar que fase que está melhor para quem, né? Agora vai ser o Tiratema, meu. É, os nossos novos tempos. Vai, Corinthians! Acontece que o São Paulo está na frente na tabela e ainda vai jogar no Morumbi lotado. E olha, esse estádio não traz boas recordações ao Salgadinho, não. Morumbi, eu vou te falar, eu tinha nove anos de idade e eu tinha um tio que era São Paulino, não é São Paulino, hoje eu tinha o Antônio, né, cara? Eu tinha que ir com o São Paulino e tal. E eu ia trabalhar na feira com ele, tinha uma camisa que tinha do Corinthians, cara. Um dia eu fiquei no meio da torcida do São Paulo e ele, São Paulino, pô, começou o pessoal a fazer aquela bubuca, tiraram minha camisa igualzinho a essa aqui, ó. E tacaram fogo na minha camisa, óbvio. Mas era um período que o Magrão ia lá e... E calimbava. E calimbava, né, cara? Então, em homenagem ao Magrão, eu vim com essa camisa aqui hoje. Retrou, né? Retrou, olha aí, olha aí. Se o doutor Sócrates está na memória do corintiano Salgadinho, o irmão dele, Raí, já fez a alegria do São Paulino Pinha. E nem esqueci, ó. E a volta do Raí pro São Paulo, também. Você sabe que tem um... Com vitória. Em cima de quem? Em cima de quem? De quem. Hoje, mais uma vez, o Majestoso vai agitar os amigos do pagode, rivais das arquibancadas. Eu gosto muito do Fagner, né, cara? Ele é um cara que, às vezes, não aparece muito, né? Mas no combate ali, ele dá vida. Ele tem se destacado muito também. É acima da média. E você, por exemplo, no São Paulo, assim, hoje, jogando, quem que você já está gostando? Em quem que você deposita esperança? Eu gosto muito do Juscelino. Não joga? Já gostava muito dele no Corinto, né? Jogava muito. Esse game pode jogar em qualquer lugar. Nenê sempre foi grande jogador por onde passou. O São Paulo está provando isso. Que é o meu jogador. Diego Souza é outro cara também. Faz a diferença. O papo estava bom. A música nem se fala. Mas faltava saber quem vai levar a melhor no clássico de hoje. E agora é a hora de a gente desempatar essa história. Isso. Agora vai ser a minha nova paixão que eu descobri, que é o futebol. Esse cara não para com o futebol. Joga o futebol os dois. Não, ele joga direto, né? Você engana. Mas de vez em quando eu venho aqui. E lá foram os sambistas. Deixaram Banjo e Pandeiro de lado e fizeram bonito na areia. O São Paulino Pinha ao lado de Rodrigo Alemão e o corintiano Salgadinho na companhia de Alexandre Granato. Jogo lá e cá. Com domínio de bola. Deixadinha. E no final, vitória São Paulina. O jogo foi bem disputado, como um grande clássico. Foi decidido nos sinais. Jogo aberto. Ponto a ponto, mas no final. Muito obrigado. E vamos São Paulo. Vamos Corinthians. Hoje tem, hein? Foi pra... Ai, eu tô de pacos, por favor. Isso aqui meu pacos se perdeu. Pra gravar, não só você e eu. E será que? E será que?